E aí, belezinha? Nego véio, ó, eu vou te dar um recado. Hoje eu não tô muito feliz não. Mas já que eu não tô muito feliz, eu queria que vocês fizessem uma gracinha pra mim, pra ver se alegra o meu coraçãozinho. Existe uma pessoa que faz vídeo aqui também, que chama Carol Maeda. Se ela estiver de bobeira, passa lá no canal dela e dá uma olhadinha, dá uma comentada lá. Vem ver o Neguinho, não sei o que, manda um recado lá pra gente, pra gente ver o canal dela. Por quê? Por que eu tô falando? Porque ela é uma pessoa assim que tem um linguajar legal, uma dona de casa. Eu não a conheço pessoalmente, só que ela tem um canal pequeno. O que me chamou a atenção? Me chamou a atenção foi o seguinte, ela tem um canal pequeno, pouquíssimas visualizações, merece ter muito mais. E ela mesmo com aquelas pouquinhas visualizações, ela faz os vídeos dela, entendeu? Ela vai continuando fazendo os vídeos dela, vai fazendo, tem vídeo que tem 40, tem vídeo que tem 10, tem 30. Então é uma pessoa que eu vi que merece uma ajuda da galera, merece você pegar e compartilhar os vídeos dela, merece você assistir ela, que... Como eu falei, eu não a conheço pessoalmente, mas você vê pelo vídeo que é uma boa pessoa. E as conversas também são interessantes. Belezinha? Dá uma olhadinha lá, vou deixar na link na descrição, Carol Maeda, e que merece a sua atenção. Fala, é, vindo o Neguinho, ou não sei o que lá, não sei o que lá. E tem mais, Neguinho. Eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente eu tô meio afim, não tô muito interessado em fazer vídeo. O que aconteceu? A coisa é o seguinte, Já aconteceu várias tretinhas entre gente que quer fazer vídeo com gente que já está fazendo vídeo. E arruma grupinho pra ficar um brigando com o outro. Isso aí estressa no final. Mesmo que seja um merdinha, no decorrer do tempo vai cansando, né, velho? Vai cansando. Daí você para pra pensar. Meu Neguinho. Será que vale a pena continuar gravando vídeo? Será que vale a pena você ir lá comprar um material no sentido de... Material não, esses negócios, como que faz esse negócio aí? Câmera, esse negócio aí? Equipamento. Será que vale a pena você ir lá comprar um equipamento? Parar, pensar num tema? E abrir a cama e ficar falando sozinho do jeito que eu tô aqui? Pra cama e não sentir... Será que vai pra depois chegar e ter pessoas xingando a gente? Pessoas fazendo grupinho, incitando ódio contra a gente, entendeu? Então eu não sei até que ponto vale a pena isso. Fala uns 3, 4 dias e eu tô pensando bastante sobre isso. Será que o Neguinho continua com vídeo? Será que o Neguinho não continua com vídeo? Será que vale a pena eu deixar de brincar uns 10 minutinhos com as minhas crianças pra ficar fazendo vídeo, pra depois ser taxado como trouxa, entendeu? Então, vala a verdade... Ei, rapaz, não sei por que toda vez que eu venho fazer vídeo dá um conselho danado aqui... Mas então, mas isso aí eu não sei. Vala a verdade, você eu não sei se vale a pena continuar fazendo vídeo. Essa semana eu tenho uma confusão danada aí com o Candango, brigando com o outro, brigando com o outro, entendeu? Pra mim não chegou ainda não. Mas você vê nos inboxes, assim, muitas mensagens nojentas. xingando a mulher, xingando o cabelo da mulher, a religião da mulher, acordou demais já falando bobeira, entendeu? Então a gente tá cheio de print, de gente xingando, gente, sabe, destilando ódio a troco de quê? Sendo que a pessoa só ligou a câmera e falou, entendeu? Eu tenho contato com várias pessoas que também produzem conteúdo pra internet, gente importante da comunidade e que não tem essa confusão. Tá entendendo o meu raciocínio? Tem parceiro meu que faz vídeo também, que a gente troca ideia na rua, fala, caramba, você me ferrou naquele vídeo aí, velho. Não, velho, não, não foi por você não, velho. Quer saber, velho, vou fazer outro pra você se fuder. Não, vai lá, então vai lá, chega lá. E a gente vai lá e ainda compartilha o vídeo dos caras, entendeu? Então, quem é bom de verdade, quem sabe trocar uma ideia, quem tem o conteúdo, são amigos, são parceiros. Se não são amigos, são parceiros, pelo menos respeitam a ideia do outro. Ninguém fica brigando. A gente faz um, dois vídeos aqui, independente de a ideia bater ou não, daqui a semana a gente tá tomando cachaça do outro lado. Mas tem gente que quer crescer, que crescer, mas não sei crescer, porque você pensa mesmo pra quê? Quer ter um certo público e não consegue ficar judiando a gente. Fica xingando, fica maltratando, fica fazendo grupinho. Fica fazendo grupinho, mas meu vídeo é melhor, caralho. Não é eu que tenho que mostrar que meu vídeo é melhor. Quem tem que saber isso é o meu público. Ou pessoas que me assistem, pessoas que gostam de mim. Ou porque eles gostam de mim, eu não sei. Se eu sou legal, se eu sou engraçado, se eu sou chato, se eu falo errado, se eu falo certo, eu não sei. Isso aí, quem decide sempre vai ser o público. Entendeu, daqui? Então, ó, eu tô com, moça, velho, eu tô com tanto print de conversa de gente retardada, velho, que eu não tenho coragem nem de postar, velho. Tenho coragem de comentar, ó. É muita bobeira. Então, baseado nisso aqui, ó, não sei se vale a pena continuar. Mas continuando ou não, continuando ou não, eu queria que você fosse lá no... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio bom, vamos fazer um negócio bom. Vai no canal da Carol Maeda e fala assim, Neguinho, e mete comentário lá, vim te ver, Carol. E... E é só isso, meu, não vou falar mais nada, não. Tchau!